Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje eu quero falar com você sobre a composição dive. Vamos entender o que é, quais heróis usar, como ela funciona e por que ela está dominando meta. Além disso, eu vou falar da tal queda do Reinhardt, o seu sumiço aí das ranqueadas e dos campeonatos. E também porque ele deixou de ser um pique obrigatório. Lembre-se que eu estou fazendo aqui no canal um sorteio da placa de vídeo 1050 para quando batermos 50k de inscritos. É uma forma de comemorar quando nós chegarmos nesta marca. Então eu conto com a sua ajuda para batermos essa meta e logo sortearmos a placa aí. Então vai aqui embaixo, se inscreve logo no canal e marca o sininho para receber uma possível notificação. Vamos começar nosso papo do meta report falando sobre o que é a composição dive. Só para desencargo, dive em inglês quer dizer mergulho. Isso já vai ajudar um pouco aí no entendimento. A compdive é uma estratégia focada na backline, onde os heróis precisam ter muita mobilidade. Eu costumo chamar isso de movimentação livre ou semi-livre. Essa composição é conhecida por ser muito agressiva e eficiente. Mas em contrapartida, o time precisa ter uma sinergia absurda para utilizar o conjunto de habilidades, senão tudo pode acabar dando muito errado e a equipe vai pagar caro. E o preço que será cobrado é em tempo, meus queridos. Agora que você já sabe o que é uma composição dive, eu quero falar com você dos heróis que entram nessa composição. Isso mesmo que você ouviu. Existem alguns heróis chaves que funcionam como os pilares fundamentais dessa brincadeira toda. Sem eles não faz muito sentido você utilizar essa estratégia. Normalmente, toda a tática é baseada em algum pilar, que não pode ser trocado, senão obviamente tudo desaba. É uma analogia bem simples de entender, não é mesmo? Um detalhe muito importante aqui é que você não pode confundir composição com formação. São coisas diferentes e eu posso fazer um vídeo sobre isso futuramente. Então, como eu ia dizendo, a composição dive precisa de heróis com muita mobilidade e a sua eficiência gira em torno dos seguintes pilares. Winston, Tracer, Genji e Lúcio. A Tracer e o Genji podem funcionar juntos ou separados. Geralmente, a comp dive é construída em torno deles. Para complementar essa comp, podemos contar com uma diva que tem os seus propulsores que é bem bacana, temos também um soldado 76 com a sua corrida ou até mesmo uma fara para aqueles jogadores mais habilidosos e corajosos, vamos dizer assim. Na cura, para auxiliar o Lúcio, nós temos o Zenyatta, capaz de aumentar bastante o dano recebido lá na backline do adversário. Ou ainda, uma Ana, capaz de anular a cura da galera com uma granada bem colocada. Em ambos os casos, perceba que a função do Lúcio é de fazer o engage, conceder aquela velocidade e proteger o seu time. Enquanto o suporte secundário ajuda na cura e no debuff, tanto a Ana quanto o Zenyatta vão funcionar muito bem. Alguns times mais ousados, digamos assim, tem utilizado a Sombra, que consegue se movimentar muito bem, dar bastante dano e ainda libera uns pacotes de cura mais rápido. Ela pode funcionar como um suporte, mas sinceramente, eu ainda não acredito muito nisso, apesar de já ter visto funcionando. Pronto, agora você já sabe o que é uma comp dive e quais heróis fazem mais sentido escolher para que ela funcione melhor. Agora precisamos entender como ela funciona diretamente lá na batalha e o porquê ela é tão eficiente. Durante uma batalha comum do dia a dia, vamos dizer assim, uma coisa normal, uma batalhinha ali, pá, pum, uma briguinha, lá em Kings Row, o time de defesa se posiciona próximo à estátua. Alguns times preferem fazer essa defesa um pouco mais recuada, ali perto do ponto mesmo. De qualquer forma, independente da onde eles estiverem, teremos sempre a linha de frente e a retaguarda. Em uma composição padrão, teríamos ali uma briga frente a frente e o Flanker buscaria um pick-off lá na backline do time adversário. No entanto, com a comp dive, isso acontece bem diferente, meus queridos. Por ser muito agressiva e ter muita mobilidade dano, a equipe atacante se joga lá na backline, eliminando os suportes e depois foca ali nos DPS mais frágeis e finalmente finaliza os tanks. Para que isso aconteça, é preciso que exista uma sinergia, mesmo que mínima, ali entre os jogadores. Já que o Winston se jogará lá na retaguarda, enquanto o Lúcio usa o seu burst de velocidade para carregar todo o time lá no meio da batalha, quase próximo à backline. Diferente das outras composições, veja que na comp dive nós não temos aquele tempo ocioso, aquele momento de quebrar uma barreira, esperar um pick-off lá na retaguarda, fazer um bait ou aguardar que alguma habilidade determinada ali pelo seu time seja utilizada para que finalmente a batalha aconteça. Tudo acontece muito rápido, um mergulho literalmente e em alguns segundos toda a batalha está resolvida, seja para o bem ou seja para o mal. E é assim então que funciona basicamente uma dive. Algumas equipes e grupos modificam uma coisa ou outra, às vezes até acontece de um dos pilares serem trocados, mas a base sempre será a mesma, ignorar a frontline e finalizar o adversário de trás para frente. Dito isso, vamos entender o porquê a coupe funciona tão bem e porquê é difícil segurá-la. O principal motivo fica em torno da agressividade da composição, isso torna tudo mais difícil para a equipe defensora. É como se a equipe tivesse sendo atacado por uma onda, uma tsunami. O ataque pode vir de qualquer direção e isso dificulta demais a vida da equipe defensora. Como a frontline é um pouco lenta e não consegue proteger todos os lados, que é realmente bem difícil fazer isso e também a backline geralmente é mais frágil, a eficácia da compdive é quase que garantida. Algumas equipes ainda conseguem se proteger da compdive utilizando as estruturas do mapa, afunilando ali e se protegendo pelas estruturas. Mas isso vai de mapa para mapa e quase nunca pode dar certo. Vai exigir muito da equipe que está defendendo. As composições mais padrões utilizam o nosso querido Reinhardt, o herói que por muito foi um pique obrigatório em praticamente todas as composições do Overwatch. Mas com o surgimento da compdive vimos a queda de uma lenda dos campos de batalha. E aí você pergunta, por que o Reinhardt sumiu? Vamos dizer que ele não conseguiu acompanhar o ritmo da composição dive. Dentro dessa composição não temos espaço para esse senhor escudeiro. Mesmo com a sua investida, ele é um herói que possui um kit de habilidade lento e o seu martelo não acompanha o resto da equipe. Vamos dizer aqui que o seu escudo é facilmente superado pela dive, o tiro flamejante é bem lento e o seu abalo terrestre pode ser anulado com certa facilidade porque nós temos heróis com movimentação vertical e algumas habilidades específicas para fugir da sua suprema. Mesmo com o Reinhardt sumido do meta, ele ainda continua muito forte, não achem que ele precisa de um buff ou de um nerf. Com o tempo, os times devem se adaptar e encontrar outras maneiras de counterar essa composição. O surgimento de um herói novo também pode ajudar bastante nisso, ou ainda um pequeno ajuste ali nos pilares da compdive podem resolver este pequeno problema que essa composição vem se tornando no meta do jogo. De um ponto de vista mais macro, o Overwatch é exatamente isso, meus queridos. Um jogo extremamente dinâmico que está em constante mudança, justamente por termos heróis muito fortes e adaptáveis. Novas sinergias vão surgindo e, em consequência, novas estratégias e formações. Agora me diz aí o que você achou do meta report deste mês. Estava querendo saber um pouco mais sobre a ContaDive? Já jogou com ela ou contra ela? Me conta aí nos comentários. Bora trocar aquela ideia. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like delicioso vídeo e de compartilhar para ajudar o canal a crescer. Aproveita e me segue no Twitter e Instagram, links na descrição. Eu espero que você tenha gostado, obrigado por assistir e até o próximo vídeo! E aí E aí